E aí, Riva, Gerro do Tota, para me dizer comedor de gobilla, olha quem está aqui, comigo. E aí, meu amigo Riva, rapaz, como é que estão as coisas, há quanto tempo, né? Um abraço aí, meu irmão, feliz Natal para ti aí, tudo de bom, fica na paz aí. Feliz filho, rapaz, nosso amigo, velho, passado ano, faleceu uma cunhada dele agora esses dias, acidente de moto, pessoa muito especial para a gente, ele perdeu o pai dele também, e a gente perdeu o presente lá, porque é nossa infância, é mais tudo bom, né? Tá, tá, tranquilo, vamos para frente aí. Um abraço, meu irmão. Não falaram fresapada nossa, não.